Eu sei que tive os meus problemas com a dona Claro, que decidiu reduzir a velocidade de internet banda larga fixa da minha casa por franquia excedida, algo que é ilegal. Logo, não tenho muitos motivos para falar bem da empresa. Por outro lado, sei que tem muita gente que usa o serviço Claro TV+, seja porque eu mesmo indiquei a plataforma, seja porque outros influenciadores realizaram a indicação. E com o recente reajuste de preços do Claro TV+, muitos usuários estão se perguntando se vale a pena permanecer no serviço, ou se é melhor migrar para o The Go, uma vez que os valores cobrados são muito próximos. Eu estou aqui para ajudar com as respostas. Ficou R$ 10 mais caro. O Claro TV+, app, modalidade de TV paga via streaming por aplicativo instalado em TVs, smartphones, tablets, computadores e equipamentos compatíveis, saiu de R$ 59,90 por mês para R$ 69,90 mensais. Já o Claro TV+, box, que é o serviço de TV paga via streaming através de equipamento oferecido pela própria Claro, teve o seu valor mensal reajustado de R$ 89,90 para R$ 99,90. Os demais planos de TV por assinatura da Claro no formato tradicional não receberam reajustes de preços. Por outro lado, continuam um pouco mais caros do que os planos de TV via streaming, mas com uma diferença de valores ainda menor, o que pode incentivar os usuários a migrar de uma modalidade para outra, dependendo do seu perfil de uso. É importante lembrar que os usuários da TV por assinatura tradicional recebem um pacote de canais ainda maior do que os clientes que optaram exclusivamente pelo streaming, e também contam com o acesso ao Claro TV+, app, já que a opção está incluída no plano adquirido. Além disso, a Claro pode oferecer promoções pontuais para os planos do streaming que podem amortizar um pouco o aumento na mensalidade, como um mês de desconto no Claro TV+, app e três meses com R$ 30,00 de desconto no Claro TV+, box. Agora que apresentamos os aumentos, vamos então analisar se eles se pagam, ou se é melhor você procurar por outras alternativas. Ainda vale a pena apostar no Claro TV+,? Como sempre, a melhor resposta continua a ser um contundente e depende. Olhando exclusivamente para o Claro TV+, sem olhar para o quão ruim é a operadora Claro, esse serviço de TV por assinatura via streaming é uma boa alternativa. Mesmo com o aumento de valores nas mensalidades, ele ainda é menos caro que o The Go, antigo DirecTV Go, que no seu plano mensal mais acessível está cobrando R$ 89,90. Aliás, vale uma observação, para quem entende que precisa ter a TV paga via streaming com uma plataforma dedicada como os serviços da Disney, o The Go tem um plano mensal em combo que cobra R$ 109,90 pelos canais pagos em conjunto com os serviços Disney+, Star+. E esse plano até que pode valer a pena para um grupo específico de usuários. Por outro lado, o The Go já foi melhor, não vamos nos esquecer que, no início de suas atividades, oferecia 5 anos de HBO Max de graça. Mas esses são tempos que não voltam mais. Voltando para o Claro TV+. O grande problema desse aumento de preço é que o serviço agora tem um preço muito próximo dos valores cobrados pelos planos de TV por assinatura tradicionais, e alguns usuários mais exigentes podem entender que vale mais a pena pagar um pouco a mais para ter uma melhor qualidade de imagem. Por outro lado, o Claro TV+, ainda é uma relação custo-benefício melhor do que a TV por assinatura tradicional, principalmente para quem vai usar o serviço através do aplicativo. É a opção mais completa com um preço mais ajustado para a oferta de canais disponíveis no pacote. De qualquer forma, ainda existe uma alternativa que pode chamar a atenção de um grupo específico de usuários, a Vivo Play App. Mesmo sem contar com os canais do Grupo Globo, a oferta de R$ 49,90 mensais pelo pacote de canais mais completo é muito competitiva. E bem, sei que muitos usuários dos serviços de streaming já contam com o Globo Play nos seus planos de assinatura. Logo, pagar a diferença do pacote canais ao vivo da Globo Play pode até superar a proposta do Claro TV+, App quando combinada com a Vivo Play. Eu já testei a alternativa da Vivo, e ela é bem completa, entregando uma ótima qualidade de imagem, pausa na programação ao vivo, e Play TV e outros recursos que também estão disponíveis na concorrência. O único grande problema da Vivo Play é que a plataforma só está disponível para os clientes da Vivo de internet banda larga fixa ou planos de telefonia móvel pós e controle. Eu, que sou usuário do Vivo Easy, não posso assinar o serviço. Se eu pudesse, teria essa alternativa em casa. Conclusão. O grande problema do Claro TV+, não é o serviço em si. É a própria Claro, que é uma empresa que oferece um serviço de pós-venda simplesmente horroroso. O aumento nos valores de mensalidade do Claro TV+, era algo esperado, já que o Degol fez o mesmo por duas vezes em 2022, e ainda está mais caro que a concorrência. Logo, para quem busca a melhor relação custo-benefício, o serviço de TV por streaming da Claro ainda é uma opção. A qualidade de imagem é ótima. Os recursos são bem interessantes e funcionais. O aplicativo de streaming segue melhorando com novos recursos e a oferta de canais é bem completa. Se você conseguir sobreviver ao terrível atendimento da Claro, ainda vale a pena considerar o Claro TV+, mesmo com o aumento de preços. Só se questione se você realmente precisa ter um serviço de TV por assinatura com um monte de canais que você não assiste em tempos em que as plataformas de streaming estão dominando o mercado. Quem sabe não chegou a hora de pensar no menos é mais. Se você gostou do que viu neste vídeo, se inscreva neste canal, compartilhe este conteúdo com seus amigos e familiares, dê o like para o YouTube perceber que eu existo e visite targethd.net para mais conteúdos. Acesse os artigos do blog com atualizações diárias no Twitter e siga a nossa conta no Instagram para acessar conteúdos exclusivos em fotos e vídeos. Eu sou Eduardo Moreira, e para me seguir nas redes sociais, é só procurar por arroba o Eduardo Moreira em todas as plataformas. Um grande abraço, e até a próxima!